Olá de novo, turma! E aí, gente? Tudo beleza? Diferente o início dessa aula, né? Pois é. Apesar de eu estar com o RStudio aqui aberto, eu acabei de gravar a aula na qual eu mostrei o Sciplot pra vocês. Eu estou agora na página principal do R. Lembra dela? Eu já mostrei ela lá atrás. A gente tá na aula 24, gente. Tá avançando rápido. Sensacional! E nessa aula de hoje, eu quero só mostrar pra vocês rapidamente como que vocês podem conhecer pacotes do R. Qual que é a lógica aqui? Na aula passada eu falei assim, gente, instale o pacote Sciplot. Aí vocês, então, devem ter seguido as minhas instruções e instalaram. Aí, alguns de vocês podem ter perguntado, como que eu vou saber quais pacotes eu vou precisar? E aí eu vou dizer pra vocês que tem alguns caminhos principais. Primeiro caminho pra se conhecer um pacote é o que aconteceu na aula passada e é extremamente comum. Você tá fazendo um curso, tá assistindo aulas, tá aprendendo com alguém e a pessoa que tá te ensinando fala Ei, pra fazer tal coisa você pode usar tal pacote. Aí você vai lá, instala o pacote e aprende a usar. De preferência, né, se a pessoa tá te ensinando, ela te ensina. Olha, esse pacote você instala e aí ele tem essa função que faz isso, essa função que faz aquilo e você, nossa, que legal. Agora eu consigo usar algumas coisas nesse pacote. Essa é uma das formas extremamente comuns. Uma forma muito parecida, mas sem essa interação, né, direto com uma pessoa, é você estar buscando na internet, de repente você abre o Google e você fala, olha, e você joga uma busca, algo como, como eu calculo o índice de diversidade de Shannon no R? Pra pegar um exemplo bem clássico da área de ecologia de comunidades. Aí você joga isso no Google e você começa a achar alguns guias. Você acha um tutorial, você acha uma postagem num blog, de repente você acha um vídeo no YouTube e assim por diante. E quando você começa a olhar esses materiais, você vê, ó, aqui a pessoa falou, instala o pacote vegan. Ah, nesse outro a pessoa falou, instala o pacote Biodiversity R. Aí você pensa, qual que tá certo? Não, se o material for adequado, todos estão certos. No R existe uma característica muito importante. Quase sempre existem muitas maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Mas se você, então, está buscando na internet, achou um guia e o guia parece te atender, ah, eu gostei, ele tá sendo muito claro, bem passo a passo, e o que ele tá mostrando aqui é exatamente o que eu preciso. Então você vai lá e instala o pacote que está naquele guia. Eu diria que a esmagadora maioria das vezes que vocês forem instalar um pacote no R, vai ser por esses dois caminhos. Alguém vai indicar diretamente, às vezes tem outro caminho, mas também é muito parecido. Ah, você tá na universidade, na graduação, mestrado, doutorado, sei lá. E aí uma pessoa, de repente, o orientador, orientadora, vira e fala, ó, você precisa fazer tal análise, tem ela no pacote tal do R. Aí você vai atrás de procurar saber mais sobre aquele pacote, e ao fazer isso, você, então, instala o pacote, seguindo, né, uma instrução, um pedido, ou uma ordem, dependendo de como for a relação, tá bom? Mas existe uma última possibilidade, não tão comum, mas que eu quero apresentar pra vocês pelo fato dela trazer um pouquinho da visão geral de pacotes, e eu acho que isso é legal, isso é didático. Você começa a ter um vislumbre, nossa, então tem esse tanto de coisa, né? Eu acho isso uma maneira muito legal, então, de vocês explorarem, nem que seja rapidamente. Você entra na página principal, rproject.org, você vem aqui em cram, tá vendo? Download. A gente não vai fazer o download do R de novo, mas quando eu clico no cram, lembra do que ele faz? Ele me direciona pros espelhos, aí eu escolho o que eu quiser, usualmente eu escolho o da nuvem, o cloud, esse cloud.rproject, que é, inclusive, mantido pelo RStudio. Aí você vem pra essa outra página, mas olha o menu lateral, ele mudou. E olha o que eu tenho agora, eu tenho algo diferente. Tá vendo aqui em software? Eu não tinha isso antes, eu tenho packages. Essa parte do menu apareceu depois que eu fui dentro de cram. Eu clico em packages, aí ele vem pra essa página, né? Os pacotes, que são os pacotes oficiais. Aí ele me diz, ó, nesse momento existem 19.351 pacotes. Se você tá assistindo essa aula alguns dias depois que eu gravei, esse número pode ter mudado, pode ter aumentado. Provavelmente aumentou. Eu ainda lembro da época que a gente tinha só uns 10 mil pacotes, né? Tô me sentindo velho aqui. A gente tá quase batendo 20 mil. Sensacional. Isso tem a ver com a forma como o R se expande. O R, ele vai recebendo novas versões e ao mesmo tempo as pessoas da comunidade vão criando pacotes. Isso vai expandindo o ecossistema. Cada novo pacote adiciona coisas que o R ou não fazia antes ou agora você tem um caminho diferente pra fazer. Quanto mais pacotes, mais flexível, mais poderoso o R se torna. Ninguém nesse mundo vai instalar todos os pacotes, não faz o menor sentido. Na verdade, a maioria das pessoas vai instalar uma meia dúzia ou uma dúzia de pacotes. Algumas pessoas, como eu, que usam o R pra muita coisa diferente e ensinam o R, instalam algumas dúzias de pacotes, né? Mas é isso. Beleza. E aí, olha que legal. Ele fala que ele tem uma tabela de pacotes disponíveis por data de publicação. Essa pode ser legal apenas pela curiosidade. O que são os pacotes mais novos? Eu quero saber. Muito provavelmente vai ser algo que não tem nada a ver com as coisas que eu faço no R. Não é um caminho que eu costumo olhar. Mas se vocês quiserem, olhem. E o que eu quero que vocês olhem é lista de pacotes por nome. Quando eu clicar, isso pode demorar. Porque ele vai colocar em ordem alfabética todos aqueles 19 mil e lá vai pedrada pacotes. É muita coisa. Então, se a sua conexão não estiver muito rápida, ele pode demorar um tempinho. Tô dando aqui page down, né? Eu ainda tô na letra A. Pelo amor de Deus, é muito pacote. Ninguém vai ficar lendo isso. O que que às vezes é legal? É que você pode entrar aqui e procurar uma palavra-chave. Vou procurar por DNA. Ó, aí achei o primeiro pacote que... Ó, 49 referências à palavra DNA. Tá aqui na barrinha de busca. E aqui ele tá me dizendo, o primeiro pacote. Barcoding R. Identificação de espécies usando DNA barcode. Aí eu vou pro próximo. Beta Clust. Nossa, uma família de modelos de mistura beta. Isso é osso, hein? Casca grossa. Enfim, tem ali a palavra DNA. Eu não vou nem tentar entender do que que é isso. E aí você vai ter um monte de coisas com a palavra-chave DNA. Eu posso trocar. Não, eu quero gene. A palavra gene. Opa, apareceu vezes demais, mas se eu mudar pra apenas palavras inteiras. Beleza, ajudou. Mesmo assim, 28 de... Ah, 153. Ah, eu quero genetics. Genetics ou genetic. E vou tirar a palavra inteira. Não, 210 é bastante coisa. Ah, eu vou colocar Biodiversity. 19 vezes. Um pouquinho mais simpático do que genética. Aí eu posso ir olhando quais são os pacotes que tem a palavra biodiversidade. E o que é que está sendo falado sobre esses pacotes. Ele tem sempre uma descrição simples. E assim por diante. Ou seja, vocês podem explorar buscando palavras-chave. Essa não é a melhor maneira de você descobrir um pacote. Tudo bem. Mas saiba que você pode fazer isso. E eventualmente é legal fuçar. Pra ter uma visãozinha rápida. Uma visão ampla de coisas. Ah, deixa eu colocar aqui. Filogenetics. Opa. Eu acho que o filo aqui é com Y, né gente? Filogenetic. É, ó. Bastante coisa. Aí eu tenho aqui Markov Filo, né? Modelos para árvores filogenéticas baseados em cadeia de Markov, né? Markov Chain. Vamos ver onde mais. IPS. Interfaces para software de filogenia com R. Talvez tenha a ver com importação e exportação de dados de outros softwares. Tem alguns de filogenia que eu conheço. Deixa eu ver se aparece algum que eu conheço. Aqui. Deixa eu deixar rodar um pouquinho aqui. Tem alguns pacotes com nomes engraçadinhos? Castor. Por que chama Castor? Não sei. Deve ter alguma explicação no pacote. Mas ele fala que são alguma coisa de eficiência com árvores filogenéticas grandes. Ó, esse A-filo eu acho que eu já usei. Inferência estatística para árvores filogenéticas. Apex eu já vi com certeza. Ape. O Ape é um que eu já usei. Análise de filogenia e evolução. É um pacote super geral. Tá. Vou parar nele como exemplo que é um pacote que eu já conheço. Tem uma coisa. Se você quiser, você pode clicar. Não vai ser uma página super amigável. Mas ele vai te trazer para essa página do pacote. O que é legal dessa página do pacote? De vez em quando vão ter pacotes que vão ter uma página na internet além dessa página. Ele vai estar aqui em URL. E alguns pacotes tem essa coisa chamada de vinhete. São tutoriais oficiais de quem criou o pacote. Deixa eu ver aqui. Esses são em PDF. Eu não gosto de ficar clicando porque aí eu tenho que baixar o arquivo. Mas se eu quiser, eu clico. Por exemplo, Drawing Philogenes. De repente é algo que eu preciso. Eu clico. Aqui no caso ele baixou. Eu vou mandar ele abrir para mim. E aí, ó. É o criador do pacote. Ele criou esse tutorial sobre o pacote Ape. E aí ele vai trazer conceitos básicos. Uma introdução. Conceitos básicos. Essa função. E aí você pode seguir. É um tutorial, gente. Tá aqui, ó. Primeiro você carrega. Depois você pode usar esse exemplo. Aí ele vai me mostrar aqui, ó. O pacote vai gerar essas figuras. Se você fizer esses comandos aqui. Tá vendo que legal? O bacana dos vinhetes. É que eles são oficiais do pacote. Ou foi a pessoa que criou o pacote que colocou. Ou alguém mandou para ela e ela colocou na página aqui. Então você tem meio que... É quase um selo de garantia. É a mesma coisa. A mesma pessoa que criou o pacote. Às vezes a página do pacote. Eu vou abrir essas duas páginas. Uma deve ser em... Pode ser que ela seja em francês. Não. Apesar de ser .fr, ela tá em inglês. A outra é um repositório no GitHub. Às vezes não é muito amigável. Não. Não tem muita coisa aqui. Eu vou olhar. O que que tem na página do pacote? Ó. Tem algumas coisas aqui. Tem outros projetos dos mesmos autores. Tem aqui novidades. Mas é isso, né? Não tem muita coisa. Deixa eu ver se eu clicar aqui em Ape. Se ele tem alguma coisa a mais. Não. Ele só tem aqui uma explicaçãozinha. Beleza. Deixa eu dar um exemplo de pacote que tem uma página mó legal. Eu vou voltar. Eu vou procurar aqui pelo pacote chamado Bibliometrics. É um pacote de bibliometria muito legal. Você clica. Você vai olhar aqui. Ele tem um manual de referência. Não tem vietes. Não tem nada. Mas olha que legal. A primeira página aqui. Bibliometrics.org Nem todo pacote vai ter isso. Quando tem isso é muito legal. O pacote tem uma página própria. Amigável pra pessoa entrar. Só que a página do Bibliometrics é pesada. Ela às vezes demora pra carregar. Eu já passei por isso antes. Nem é problema da minha internet. É que essa página é meio pesadinha mesmo. Então ele tá demorando. Mas tá aí. E aí olha que legal. Nossa. Página cheia de coisa e tal. Não sei quem são esses caras não. Mas devem ser pessoas que criaram o pacote. Aí você tem uma aba de tutoriais. Olha que massa. Aí você tem um tutorial. Que é uma introdução. Uma breve introdução ao Bibliometrics. Esse não é PDF. Aí ele vai mostrar aqui. Ele vai ter um tutorial de uso. Faça isso. Entra na Web of Science. Baixe os dados assim. Ó. Rode esse código. Você carrega o pacote. Depois você lê os dados desse jeito. Olha o que a gente faz. E aí ele vai mostrar coisas. Que o pacote faz pra você. Tá certo? Agora eu quero voltar lá atrás. Se você é iniciante no R. Tudo isso que eu mostrei. Pode ser assim. Nossa. Quanta coisa. Eita. Então eu tenho que começar a procurar pacotes do R. Não. Você não tem que começar a procurar não. O que eu queria mostrar pra vocês. É esse ecossistema do R. Eu queria mostrar pra vocês. Que o R tem um ecossistema de pacotes. Extremamente amplo. Com muitas possibilidades. E muitas coisas interessantes pra vocês. Pra quem tá começando. Enquanto não tiver necessidade. Desencana. Instala pacote. Que eventualmente eu vou falar. Gente. Eu quero que vocês instalem esse pacote. Pra gente fazer essa aula. E acabou. Na medida que vocês avançarem. E aprenderem. Vocês vão ter contato. E aí vocês começam a eventualmente explorar. De vez em quando. Vejam a página de um pacote. Que vocês instalaram. Pra ver se ele. Te direciona pra uma página. Que tem mais coisas. Pra ver se ele tem vinhetes. Que são tutoriais. Que podem ser úteis. E coisas assim. Nesse primeiro momento. Não esquenta. Eu queria mostrar pra vocês. Essa gama de possibilidades. Beleza? Joinha? Então é isso aí. Gente. Vamos continuar aprendendo o R. Grande abraço. Vejo vocês na próxima aula. Valeu. Tchau. Tchau.